A Câmara Municipal de São José do Rio Preto promove uma campanha solidária para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Qualquer pessoa pode colaborar com doação de alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene e limpeza. As doações serão enviadas no próximo sábado em uma parceria com a Defesa Civil. O presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera, orientou os servidores do Poder Legislativo sobre as formas de colaborar. É importante que a Câmara, que é uma casa política, que a gente possa, nesse momento, mostrar que nós não fazemos só a política legislativa, a política da cidade. A gente fazemos uma política do bem, preocupada com as pessoas. Então, o nosso chamamento é sempre no sentido de que cada um possa contribuir aquilo que puder. Os munícipes que quiserem contribuir também podem deixar suas doações na recepção do prédio da Câmara, que fica na Rua Silva Jardim, esquina com a Avenida Alberto Andaló.